Quando você compra um celular bloqueado, é isso que acontece. Você só pode usar o chip de uma operadora. Fica preso a ela, sem liberdade de escolha. Mas, afinal, de quem é o celular? Seu ou da operadora? Bloqueio Não. Faça parte desse movimento. Acesse agora www.bloqueionão.com.br Acesse o seu telefone.